Atacantes Antony, United Gabriel Jesus, Arsenal Gabriel Martinelli, Arsenal Neymar, PSG Barcelona Richardson, Tottenham Rodrigo, Real Madrid Vinícius Júnior, Real Madrid Essa então é a lista dos 26 convocados Que vão defender a seleção brasileira Vamos, Gilzão Vamos, Gilzão Começou Começou, Tx Vamos, Gilzão Começou a copia É muito engraçado, né A sensação Vai parqueado Os técnicos Temos a possibilidade de contato Dito isso Vai para as nossas escolhas Para sermos o mais justo Humanamente possível Vamos, Gilzão Vamos, Gilzão Liverpool É muito engraçado O que é 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 Aplausos 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 Tchau, tchau.